Este ano, os obstáculos do ano passado, alguns, que são seis, foram modificados, modificados para melhor, melhores, mais condições, no aspecto de âncoras e no aspecto mais competitivo. Temos mais três triais novos, que alguns, nomeadamente um ou dois, vamos pô-los na pista, dependendo do tempo que sair neste dia, porque esta zona de balão é uma zona com um piso muito escurgadio, é que ela usa-se, e depende do tempo, se tiver chover, temos que encurtar. Se não chover, vamos colocar estes triais, porque são muito competitivos e penso que vai encerrar o campeonato. Se não chover, vamos lá. 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 Se não chover. Se não chover, vamos lá.